Vamos lá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que cada vez mais, mas cada vez mais, o Neymar só chafurda. Mas chafurda como um porquinho, realmente, porque é realmente a forma como ele deve ser reconhecido, inclusive através das próprias polêmicas e sujeiras que ele causa e que ele faz. Quando teve agora, inclusive agora, o tal do transatlântico, do Neymar, que as pessoas se bateram para adquirirem os convites, para fazerem parte desse marítimo evento que levou todo mundo para o alto mar, eu só vou dizer uma coisa para vocês, que decepção. Que coisa feia, que coisa horrorosa. Olha, eu vou dizer uma coisa, pais e mães de família entraram em contato comigo via direct para simplesmente me mandarem fotos, que eu nem vou exibir as fotos e nem joguei isso nas redes sociais, justamente para que vocês não se assustem, inclusive da mesma forma como eu me assustei. Sabe o que acontece? Tinha gente transando na piscina enquanto as crianças passeavam por ali, porque muita gente foi para fazer baderla, mas outras simplesmente foram realmente com as suas famílias para poderem realmente participar ou querer realmente estar mais próximo, inclusive, do próprio Neymar. O que eu acho uma grande babaquice, né? Até porque eu já disse o seguinte, quando o Cristiano Ronaldo fizer um evento como esse dentro de um navio, aí eu vou, aí eu vou realmente me preocupar em ir. Mas enquanto o Neymar tiver essas atitudes, me desculpa. Olha, a quantidade de, desculpa a expressão de bandidos que tinha, era uma coisa impressionante, impressionante. Eu não consigo entender como que o Neymar, o cara que é, o homem que, o homem, não vou chamar ele de Juninho, muito menos de Neymarzinho. É o homem. O homem que é, com a representatividade que ele tem no mundo, com a representatividade que ele tem nos esportes, nem sei mais se tem tanta representatividade assim, porque a gente sabe, ele não joga futebol já há muitos anos, inclusive, ainda mais agora, ganhando quase um milhão por dia, acabou com o joelho, está encostado, mas sabe fazer baderna dentro de navio. E é isso mesmo que o Neymar está fazendo, pessoal. Sabe, promovendo. Agora, me diz uma coisa, até onde fica essa linha tênue? Aonde você vai da questão da celebridade para a pornografia. É isso que eu queria entender. Sabe, qual é a junção que existe entre esses dois universos? Por que as pessoas, elas precisam agir dessa forma? Por que precisa ir para um lugar, achando que simplesmente vai fazer baderna, que vai ter sexo ao vivo, sexo ao ar livre, tudo aquilo que vocês acompanharam, inclusive, vocês me desculpem hoje, como eu já disse, eu estou extremamente resfriado? E tudo o que vocês simplesmente acompanharam, durante todo o período que teve a festa, a festa do Neymar. Mas só que por aí, por aí não acaba a história. Vocês viram toda a baixaria que foi causada, inclusive durante o transatlântico, né? E o Neymarzinho lá, com os parça, tocando o seu cavaquinho, enfim. E ninguém fez nada, não tinha segurança, não tinha alguém que pudesse chegar e falar assim, ô, se toca aí, meu, tem criança aqui, sabe? Vamos parar de fazer essas coisas. E detalhe, nem todo mundo conseguia chegar perto do Neymar. Diz que ele se isolava ali com os amigos dele, nem foto ia fazer com as pessoas. Então, ou seja, que feio, que feio. Mas isso é bom para essa gente entender, e parar de ficar socando ainda mais dinheiro em cima do Neymar. Porque dinheiro ele já tem bastante. Isso vocês podem ter certeza. Agora, que esses eventos devem fracassar e devem naufragar realmente, literalmente, a próxima vez que ele fizer um, isso sem dúvida alguma. Porque é esse show que vocês vão ter. É esse show de horror, é esse show de pornografia, é esse show de absolutamente tudo que vocês veem. E, ou seja, e aí vem hoje a MC Pipoquinha e simplesmente faz uma delação premiada em cima de todos os casados que expõem os casados que pularam a cerca dentro do cruzeiro. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que interessante que é você fazer parte ou ser parça do Neymar. Sabe, é um lixo. Neymar simplesmente não consegue retalhar a vida dele a partir de nenhum momento. Tudo para ele tem que estar abaixo da linha do Equador. tem que estar simplesmente abaixo da crítica. Ele não consegue sequer se posicionar como um homem de verdade. Tudo para ele tem que estar atrelado a... supostos, né? Vamos lá, crimes, enfim. Tudo tem que estar atrelado, inclusive, inclusive a pornografia. Tudo tem que estar atrelado à traição. Tudo tem que estar atrelado a tudo. Ou seja, porque o Neymarzinho ou o Juninho é esse carinha que todo mundo passa a mão na cabecinha e todo mundo acha que ele é o bonitinho, que ele é o coitadinho. É nada, sabe? É uma linha muito tênue para safadeza. É isso que ele é, tá? Então não adianta vir simplesmente chegar e falar assim, ah, porque o Neymar, coitado, ele não tem culpa. Quem não tem culpa, vai te catar. Porque se é um negócio que leva o meu nome, simplesmente eu pego e falo assim, gente, cadê a segurança desse lugar? Cadê a fiscalização disso tudo? Não tem? Gente se atirando do navio, sabe? Umas coisas de louco que eu falei, gente, o que é isso? É literalmente o mundo está acabando em alto mar? É isso que eles estão fazendo? E muita gente falando assim, mó louco, meu. O negócio do Neymar, mó louco. Que mó louco, irresponsabilidade. Sabe? Não existe loucura ali. É irresponsabilidade, sim.